E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Loreno Campos e eu ajudo vocês na nossa preparação para processo penal para você gabaritar todas as questões na primeira fase do seu exame da UAB. Eu vim aqui com mais uma dica e agora nós vamos conversar sobre outro tema que cai bastante na prova da UAB, que é ação penal. E a dica de agora é sobre a ação penal pública condicionada à representação. Então a gente tem aí infrações penais comuns, a gente vê muito na prática o estelionato agora que é condicionado à representação, o crime de ameaça, o crime de stalking, da perseguição. Então nesses casos que podem ser trabalhados na sua questão, a gente tem que estar preparado com algumas peculiaridades, algumas questões relacionadas ao direito de representação. Então vamos lá? Primeiro, vamos lembrar onde está essa ação penal pública condicionada à representação. Olha aqui no nosso quadro. Quando a gente fala de ação penal pública, nós temos três espécies. Uma delas é a condicionada à representação da vítima. Então o Ministério Público, que é o titular, ele vai oferecer a denúncia na ação penal pública condicionada à representação da vítima. Mas veja só, para o Ministério Público oferecer a denúncia, ele precisa da representação. O que é essa representação? É uma manifestação de vontade da vítima que tem por natureza jurídica se tratar de uma condição específica de procedibilidade. O que significa isso? Isso já foi cobrado pela FGV. Se a vítima não se manifestar, não manifestar a vontade dela, o Ministério Público não pode proceder à denúncia. Porque além dele ter todas as demais condições da ação, ele ainda precisa de uma condição específica, que é a representação da vítima. Agora vamos falar de forma específica da representação. Eu chamo sua atenção, para você compreender o direito de representação, você precisa ler alguns dispositivos presentes no Código de Processo Penal. Quais são eles? Temos aqui, você vai ler o artigo 24, parágrafo 1º, o artigo 38, o artigo 39 e o artigo 25 do Código de Processo Penal. Deles, você vai extrair alguns conteúdos importantes, que é o que eu vou passar aqui, um por um, revisando com você. Então, olha só, vamos para o direito de representação. Então, na ação penal pública condicionada à representação, nós temos um prazo previsto no artigo 38 do Código de Processo Penal. É um prazo de natureza decadencial, ou seja, não se interrompe nem se suspende, ou seja, não se confunde com o prazo prescricional. O prazo é de seis meses, a contar do conhecimento da autoria. Cuidado com isso. Sempre a FGV coloca no enunciado da sua prova, querendo que você contabilize esse prazo de seis meses, a partir da data do fato. Não, o fato pode ter sido hoje, mas se eu só descobrir o autor do fato daqui a um mês, é daqui a um mês que vai ser contabilizado seis meses do prazo decadencial. Então, seis meses são contados a partir do conhecimento desta autoria. Seguindo aqui nas nossas revisões, como que pode ser externada essa representação? Pode ser pessoalmente, pode ser por procurador com poderes especiais, pode ser de forma escrita, pode ser de forma oral, pode ser ao juiz, pode ser ao Ministério Público, pode ser na delegacia. Então, na sua questão pode constar, a vítima foi na delegacia e oralmente falou pro delegado que quer manifestar a vontade dela. A vítima foi lá no Poder Judiciário e apresentou uma petição por escrito representando pelo crime. Tá tudo certo. Não, a vítima passou uma procuração com poderes especiais a uma pessoa, a um advogado, pra que ele represente por ela. Também tá tudo certo. Então, pessoalmente, por procurador com poderes especiais, de forma escrita, de forma oral, seja indo na delegacia, no Poder Judiciário, no Ministério Público, o importante é ela externar essa vontade dela. Mas vamos supor agora, também já caiu, a vítima faleceu. E agora, será que os direitos dela não estarão protegidos? Pelo contrário, nós temos a sucessão. Mesmo que a vítima faleça, os sucessores dessa vítima podem manifestar a vontade dela. Então, olha só quem que vai poder. Temos, no caso de óbito ou ausência, o Cadi, cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. E os tribunais superiores incluem o companheiro, tendo em vista a equiparação com o casamento. Pra gente finalizar, você vai ler o artigo 25 do Código de Processo Penal e o artigo 16 da Lei nº 11.340. Eles trabalham o direito de retratação dessa representação. Voltar atrás, se arrepender, se retratar. Então, nós temos o direito de representação aqui visto, mas lembre-se também que pode cair na sua prova a retratação da representação. Beleza, gente? Então, essa foi mais uma dica. Se você gostou, deixa o seu like, deixa o seu comentário e inscreva-se aqui no canal pra você assistir não só essas dicas, como várias outras aulas focadas no seu exame da UAB. Até a próxima dica, gente. Tchau, tchau.